Olá! Nós vimos até o momento os vetores, em sua forma mais pura no C++, usando uma implementação em arranjos. O C++, entretanto, disponibiliza um conjunto de estruturas e algoritmos para uso em diversos tipos de programas, por meio de uma biblioteca denominada Standard Template Library, ou Biblioteca de Modelos Padrões, em português. E essa biblioteca é mais conhecida como STL. A STL disponibiliza vários containers de dados, que podem ser utilizados com diferentes tipos de dados. Entre esses containers, um de interesse, no momento, é a classe Vector, que possui redimensionalmento automático, ou seja, aumenta sua capacidade caso sejam inseridos mais elementos que o suportado. Além disso, se utilizarmos o método BET, ele possui verificação de limites, ao contrário do vetor em arranjos. Nós podemos verificar isso com o exemplo apresentado na tela, em que declaramos um vetor de inteiros, usando a Vector. Veja aí exemplos de inserção no início e no fim, bem como o uso de cochetes ou do método EAT. Nós recomendamos que você implemente o código utilizado, bem como o teste, a segurança do acesso aos dados, justamente para comparar o que acontece quando se utiliza o cochetes e o EAT com essa classe. Altere o limite de percorrimento do vetor e verifique o que ocorre. Experimente colocar I menor ou igual a V.size para ver o que acontece. Bom, é isso. Nós, com esse tema da classe Vector, nós terminamos a parte de vetores. Em nossa próxima videoaula daremos novamente uma pausa no conteúdo para nos debruçarmos em alguns exemplos específicos que irão fortalecer o que aprendemos até aqui. Aguardo vocês. Aguardo vocês. Aguardo vocês.